Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa A Palavra da Salvação. Hoje é Sábado Santo. Vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhas medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, vim de ver o lugar em que ele estava. E de depressa, contaram aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi a um encontro delas e disse, alegrai-vos. Caríssimos, nesse dia do Salvador Santo, durante o dia mesmo, fazemos o silêncio que nos faz recolher ao sepulcro de Cristo. O sepulcro em que habitou a morte de um modo temporário e que depois ficou vazio como testemunha da ressurreição do Senhor. É por isso que nós vimos, inclusive no Evangelho de hoje, o anjo apontar para o sepulcro vazio como prova de que Jesus tinha levantado da morte. E o sepulcro vazio vai aparecer como uma expressão, como um conceito, frequente durante esse tempo da Páscoa. Nós veremos também que João olha para o sepulcro vazio depois de ir com Pedro lá e se diz que ele viu e acreditou. Mas ora, o que ele viu? Ele viu um sepulcro vazio. E ele acreditou por conta de quê? Porque ele tinha escutado como bom discípulo sobre a morte e a ressurreição. Ele tinha ouvido a promessa de Jesus de que haveria de ressuscitar no terceiro dia. E depois tinha ouvido também as mulheres anunciar que viram o anjo, a pedra rolada, o sepulcro vazio. E viram Jesus também no meio do caminho? Como se mostra aqui no Evangelho, esse encontro entre Jesus e as mulheres? Ora, essa boa nova então passa a ser proclamada a partir da visão da fé. Muito mais do que uma prova material da ressurreição de Jesus. A igreja não dá uma prova material da ressurreição de Jesus. Dá o Evangelho que anuncia essa boa nova, o testemunho dos apóstolos, o ânimo da primeira comunidade, que depois da morte do Senhor, se entusiasma com a ressurreição. A situação psicológica dos apóstolos, que antes era de prostração e medo, de escondimento, agora se transforma numa condição de alegria, de testemunho, de perseverança, de ir até o sacrifício por Jesus, isso porque receberam um grande sinal, a ressurreição. O estado psicológico dos apóstolos e da primeira comunidade vai mostrar que de fato algo muito diferente, algo que supera em tudo o sofrimento, aconteceu para que eles pudessem continuar com a mensagem de Jesus, com o anúncio do reino de Deus. Porque um homem morto e fracassado em sua história pessoal não convenceria. Mas um homem que morreu e ressuscitou convenceria a uma multidão a dar a vida inteira por ele, até o martírio, se necessário fosse. E assim nasceu a igreja, nessa coragem, nesse entusiasmo da ressurreição. Vimos no final do evangelho, Jesus dizer que todos eles pudessem se dirigir aonde? A Galiléia, onde tudo tinha começado. E nós somos chamados, nesse tempo em que celebramos a ressurreição do Senhor, a ir até a nossa origem, do primeiro amor. Visitar os lugares em que o Senhor nos chamou. No coração, na memória, fazer essa visitação do primeiro amor. Que a gente aprenda a se entusiasmar com tudo o que Jesus começou em nós. E a obra que Ele vem completando através do nosso dia a dia, da nossa perseverança. Assim, testemunharemos fielmente a alegria da ressurreição, a alegria do sepulcro vazio, a vitória sobre a morte. Porque a alegria compete aos cristãos que conheceram, de fato, o mistério da vitória de Jesus. Cristãos tristes não testemunham a vitória de Jesus. Cristãos alegres dão a certeza de que Jesus venceu e nós com Ele. O Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.